Alfredo Luiz Filho vai falar sobre esse assunto polêmico aí, a FIFA reconheceu os mundiais anteriores a 2005, como será que está repercutindo? Fala Alfredo! Grande abraço aos amigos do Camisa 10 e a FIFA decidiu reconhecer como campeões mundiais os clubes que venceram o até então Mundial Interclubes, disputado entre 1960 e 2004. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira no Conselho, onde a FIFA está reunida em Calcutá, na Índia, por conta da final do Mundial Sub-17. Dessa maneira, passam a ser campeões mundiais, o que para muitos já era levado em conta. O Santos de 1962 e 63, o Flamengo de 1981, o Grêmio de 1983 e o São Paulo de 92 e 93. O tricolor paulista, por sinal, passa a ser o brasileiro com o maior número de títulos, já que também conquistou o Mundial de 2005 diante do Liverpool. No ano de 2000, a entidade reconhece dois campeões, o Corinthians e o Boca Juniors. O que a FIFA só não responde é sobre a Copa Rio de 1951. Afinal, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Direto a Alfredo Luiz Filho para o Camisa 10. E a direção de mais de quarta para mim. Ficou muito claro desde o início que a FIFA não ia falar sobre torneios anteriores a 1960. Rapidamente, ela não reconhecia o Intercontinental, que tem que ser reconhecido como Mundial de 60 em 2004, porque a organização dele pertencia à Comembol e à UEFA. E a FIFA, aquela coisa, não é da UEFA, não é da FIFA, não é comigo. Mas é evidente que o mundo sabe que o Intercontinental era o Mundial e todos eram campeões. Demorou, literalmente, para usar o tema de hoje, para a FIFA reconhecer o que é óbvio. Todos eram campeões e o maior campeão do Brasil mundial passa a ser o São Paulo com o tricampeonato.